Boa noite, meu nome é Lucas, sou analista pedagógico do Núcleo de Especialização em Saúde Nipuga e hoje iniciaremos o circuito integrativo. Essa primeira etapa vai contar com quatro palestras e no final de cada uma delas o aluno será certificado, concluindo a sua participação. Bom, nesse primeiro momento, então, hoje, no dia 18, nós teremos uma palestra com a doutora Ana Carolina Puga sobre a importância da naturopatia quântica. Na próxima semana, dia 26 do 10, princípios e pilares da naturopatia quântica com a professora Alexia. Dia 2 de novembro é feriado, não teremos atividade nessa semana, mas no dia 9 de novembro, na quinta-feira seguinte, O tema será o estresse e o seu impacto na saúde com a professora Sandrine. E para finalizar essa primeira rodada, biomagnetismo médico, uma nova forma de tratamento complementar, no dia 16 de novembro, com a professora Lady Merlin. Nesse momento, então, a gente inicia a importância da naturopatia quântica com a doutora Ana Carolina Puga, mãe da biomedicina estética, precursora da saúde estética integrativa, fundadora e diretora pedagógica da FAPUG e NEPUGA, fundadora das clínicas Acorporale e presidente do SBBME e Abraseira. Doutora Ana Carolina Puga, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Vamos dar início à sua atividade. Doutora Ana Carolina Puga, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Lucas. Muito obrigada por este início. E, que bom, hoje é dia 19. Estamos aqui na primeira palestra do Circuito de Naturopatia Quântica da NEPUGA FAPUGA. Contamos, nos próximos semanas, com essas maravilhosas professoras, que já trabalham e atuam há bastante tempo, cada uma na sua área, dentro da Naturopatia Quântica, trazendo um pouco mais de conhecimento sobre essa área para vocês. Então, agradeço também a presença de todos vocês que estão aqui hoje, numa quinta-feira à noite, participando dessa palestra. Quem assistiu o Eusíceres viu que eu estou aqui em Botucatu, então estou aqui no hotel, né, meio que improvisada para poder fazer essa palestra para vocês, mas muito feliz porque vejo, né, nesses 13 anos de biomedicina estética, o avanço da biomedicina estética, o crescimento da área da biomedicina dentro da estética, mas também as outras áreas, como a farmácia, a enfermagem, a biologia, a odontologia, agora a fisioterapia, e então todas as áreas da saúde crescendo na estética e sentindo também a necessidade, que é a queixa de muitos alunos, de o que eu posso fazer a mais para acrescentar como um benefício para o meu paciente dentro da estética, né, e aí foi onde eu estudando muito sobre saúde integrativa, eu resolvi, alguns anos atrás, buscar essas respostas e hoje quero apresentá-las para vocês. Já venho falando disso já há algum tempo, né, a gente já tem a pós-naturopatia quântica há algum tempo, mas hoje eu quero fazer uma abordagem um pouco mais realista em relação à nossa atuação dentro da estética. E já antecipo, né, não são apenas as áreas da saúde que se beneficiam dessa pós-graduação ou desse conhecimento, desses procedimentos quânticos que a gente vai, está trazendo, né, vai apresentar hoje aqui para vocês, mas muitos terapeutas também se beneficiam desses diversos procedimentos quânticos integrativos que existem hoje ao redor do mundo, né, não é uma coisa só de Brasil, tá, gente? A gente está falando de muitas coisas, a gente vai falar aqui hoje, que funcionam há muitos anos em muitos países, né, e hoje está chegando ao Brasil como, nossa, uma novidade, mas novidade para nós, mas não para muitas outras culturas e realidades mundiais. Bom, para quem não conhece da minha história, acho que a maioria daqui conhece, mas eu vou passar bem rapidinho. Quando eu desenvolvi, quando eu resolvi ir para a estética, naquela época só tínhamos os esteticistas atuando na estética e o fisioterapeuta atuando com alguns procedimentos estéticos, mas na realidade o fisioterapeuta competindo naquela época de 2005, 2004, 2003, diretamente com os esteticistas. Quero puxar um gancho em relação a isso, porque é a realidade hoje, hoje a gente tem muitos terapeutas que realizam procedimentos terapêuticos voltados para a naturopatia, a naturopatia é uma área terapêutica, mas que também a gente, como biomédico, farmacêutico, enfermeiro, biólogo, fisioterapeuta, dentistas, pode também se beneficiar desses conhecimentos e juntar com tudo aquilo que você tem dentro do teu conhecimento, da tua formação profissional, juntamente com esses procedimentos naturopatas e quânticos. Assim como foi lá atrás com a estética, onde eu juntei todo o nosso conhecimento biomédico com o conhecimento estético e mostrei a importância de um biomédico atuar dentro da estética e não só a importância, mas que tinha uma complementação e também tínhamos, naquele momento, que foi provado inicialmente e comprovado posteriormente nesses 13 anos de biomedicina estética, uma total assimilação de todos os procedimentos estéticos com o conteúdo que nós já estudamos na base e aplicamos com um foco para a estética. Hoje eu quero trazer um foco de tudo que a gente estudou, tudo que a gente conhece, tudo que a gente aprendeu durante as nossas diversas graduações, para a naturopatia, com um olhar para a naturopatia. Talvez muitas pessoas podem falar, mas isso já tem as integrativas ou já tem outros tipos de procedimentos terapêuticos que a gente pode estar fazendo, como acupuntura, entre outros, porque naturopatia quântica. Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Para mim, os pilares para ser um bom profissional não é apenas estudo, formação e ser o nota 10 da faculdade. Acho que é um pouco mais que isso. Então, para mim, os pilares, eles vêm da formação, do caráter da pessoa, do desenvolvimento, dos contatos, o quanto ela se especializa naquela área, mas o quanto ela promove de melhorias dentro daquela área. E sem deixar de falar dos quatro princípios que eu sempre comento, até mesmo nos meus vídeos, nos meus canais, sobre reconhecimento da família e da sociedade, independência profissional e financeira, sucesso profissional e intelectual, capacidade de tomar suas próprias decisões e amar e ser amada. Principalmente amar o que a gente faz, né? Porque é muito difícil a gente ter sucesso fazendo aquilo que a gente não gosta. Então, eu acho que fazer o que a gente gosta é fundamental para ser um profissional de sucesso. E na naturopatia, assim como na estética, eu encontrei isso também. Eu falo em naturopatia quântica, porque não são todos os procedimentos que eu realizo, mas os poucos que eu realizo, eu faço com conhecimento e com muito amor, com muita dedicação e com certeza acreditando em ajudar as pessoas que estão se beneficiando desses procedimentos. Então, o cenário dos processos mais da saúde atualmente, ele está bem assim, bem complexo. Nós que estamos na estética estamos um pouco melhor no sentido de a gente conseguiu um espaço, um reconhecimento, a gente conseguiu uma valorização do nosso trabalho, a gente conseguiu uma independência de tempo financeira em relação ao que nós fazíamos, por exemplo, antes da estética, mas ainda existem muitos enfermeiros, muitos biomédicos, muitos farmacêuticos, muitos biólogos, muitos fisioterapeutas, muitos dentistas que não querem a área da estética, mas querem uma independência profissional, mas querem fazer algo que seja mais diretamente a saúde, porque tem muitas pessoas que não consideram estética a saúde. Eu considero estética a saúde, porque eu acho que você está se sentindo bem, está se sentindo bonito, vitalizado, energizado, e isso te traz muita saúde, o bem-estar. A saúde não é só ausência de doença, mas é o bem-estar físico, emocional, social, psicológico e muitos outros, né? Então, a gente precisa cuidar, sim, da estética, da beleza, mas sempre com um ponto de vista de saúde. Mas tem muitos profissionais biomédicos, colegas meus, entre outras profissões que eu citei aqui, que não gostam, não querem, mas também querem fazer algo diferente. Então, eu trago hoje como uma oportunidade para esses profissionais que não são estéticos e para vocês que são estéticos e que querem acrescentar, agregar algo na profissão de vocês, algo nos atendimentos que vocês já fazem, a possibilidade da naturopatia quântica. Então, para mim, o cenário hoje é bem claro, né? Aqueles que gostam de estética, aqueles que não gostam de estética, não querem fazer estética, mas querem algo para se diferenciar no mercado e para ter a sua independência profissional financeira. Embora, acabei de assistir uma palestra hoje do nosso presidente do Conselho Federal de Biomedicina, do coordenador aqui da Unesp, Botucatu, e gostei bastante. São muitas áreas que o biomédico pode atuar, mas muitas mesmo. Porém, mesmo assim, dentre aquelas áreas, a gente pode também trazer novidades para agregarem aquelas áreas e fazer com que aquele profissional que escolheu uma outra área integrativa, ozônio, uma área acupuntura, várias outras áreas que foram citadas lá hoje, possa utilizar da naturopatia quântica, gerontologia, possa utilizar da naturopatia quântica para poder se diferenciar no mercado. Calma que eu vou dizer como. Não sou só eu, né? Para que vocês assistam as aulas da professora Alexia, da professora Sandrine e da Lady Mary para vocês entenderem também de procedimentos, do que eu estou falando, de como vocês podem agregar na vida de vocês e principalmente ajudar os pacientes. Bom, em 2006, quando eu pensei em unir a biomedicina na estética, que tinha aquele cenário da estética, já estava bem difícil para nós biomédicos. O que já para os farmacêuticos e enfermeiros, que já estavam há muito mais tempo, são uma produção muito mais antiga que a nossa, e aí lutando e brigando por espaço no mercado de trabalho. Hoje, com as questões da naturopatia, eu vejo do mesmo jeito. Eu vejo assim, que existe um grupo de profissionais da saúde que hoje não está na estética, que quer algo para se diferenciar e a gente pode estar unindo o que é naturopatia com o que a gente conhece de saúde e está fazendo esse mix, essa união de uma forma bem sadia, não só para nós profissionais, mas também para os pacientes. Então, acho que é uma coisa bem interessante. E vocês veem, né? Biomédico, ele pode atuar com saúde integrativa, com as terapias integrativas. Ah, mas as terapias integrativas é a mesma coisa, ou as mesmas terapias que a naturopatia? Algumas sim, outras não. Muito depende da linha dessas terapias. O que a gente quer apresentar são terapias integrativas na linha da naturopatia e com um agravante, né? E uma melhoria disso, que é trazendo toda a física quântica para dentro desses procedimentos. Então, a gente está lidando com algo bem futuro mesmo, mas que a gente já pode começar a investir e se diferenciar agora, porque em outros países, as terapias quânticas, elas são mais do que uma realidade. Elas são algo já vivido há muitos anos e as pessoas já acreditam e já utilizam disso mesmo à distância, né? Não é uma coisa que você precisa estar presencial. E agora, na pandemia, a gente viu isso. Houve muitos terapeutas quânticos trabalhando da sua casa com terapias, com seus pacientes em outros lugares e com resultados, que é o que mais me surpreendeu. Eu falo, caramba, como pode ser? Existem equipamentos quânticos que você consegue averiguar todos os índices glicêmicos, bioquímicos, né? De um paciente através da terapia quântica. Para a gente que fez principalmente biomédicos, farmacêuticos, é meio difícil, né? A gente fala, nossa, como assim, né? A gente tinha que pesquisar no sangue e fazer um monte de reações bioquímicas. Como assim? Através da energia isso é possível. Gente, eu não sou física, não vou explicar isso do âmbito físico para vocês, porque eu não quero ficar, assim, né? Louca aqui tentando explicar a física para vocês. Não, é meu forte. Mas eu sou usuária, né? Bonito esse nome. Sou usuária. E vou te dizer para vocês, eu vi coisas, assim, incríveis acontecendo, não só comigo, mas com outras pessoas e outros pacientes que foram cuidados por esses terapeutas quânticos e os resultados foram realmente comprovados. E aí eu falei, não, peraí, para, né? Então vamos atualizar, vamos sair um pouquinho da caixinha, abrir um pouco a mente, não achar que é tudo só como a gente aprendeu há 23 anos atrás e continua tudo a mesma coisa, nada mudou. Não, o mundo está mudando, mudando muito rápido. Imaginem vocês há 70 anos atrás, se nós estaríamos podendo fazer o que a gente está fazendo agora. Gente, são só 70 anos atrás. A gente fala nascimento de Jesus 2023 anos, né? A gente está falando de uma igreja católica que tem aí 2 mil anos. A gente está falando de 70 anos atrás. A gente não podia estar falando tudo isso. Se alguém falasse para a gente, a gente ia achar que era loucura. Nossa, imagina! Isso não vai ser possível nunca. Gente, daqui a pouco vai estar acontecendo coisas que a gente hoje acha que não é possível. daqui 10, 5, 6 anos, muito mais rápido. Por quê? A velocidade de desenvolvimento de 70 anos para cá, ela foi muito mais rápida do que a de, sei lá, de 70 anos antes, né? Para trás ainda. De 140 anos atrás até os 70. Demorou muito mais para progredir do que esses últimos 70, 50 anos. Então, eu vejo que a gente está com um avanço muito rápido e a gente tem que ter a mente aberta. Se a gente não tiver a mente aberta e não tiver como trazer essas novidades para dentro dos nossos consultórios agora, a gente vai ficar ultrapassado e a chance de você continuar tendo sucesso talvez seja pequena. Então, vamos abrir aí o horizonte. Então, a minha palestra é mais para isso. Poderia trazer para vocês uma realidade que eu visualizo hoje daqui para os próximos 5, 10 anos. Lembrando que outro dia eu estava passando uma palestra aqui com a minha equipe e alguém perguntou sobre uma palestra que eu dei lá em 2006, 2005, 2006 e falou, ah, quem é esse autor, né? Quem é essa pessoa que você cita aqui nesse livro? Bom, nada mais, nada menos era o maior economista dos Estados Unidos que falava Paul Zeimer acho que alguma coisa assim que falava lá em 2006 que a próxima década o trilhão da próxima década estaria na saúde na saúde, bem-estar e beleza. Isso em 2006. Bom, os bilhões das próximas décadas trilhões das próximas décadas está na indústria da saúde, beleza e bem-estar. E olha só, hoje já se passaram aqueles dez anos, a gente está na próxima década que ele escreveu lá em 2006 e qual que é a área, qual que é o setor da indústria que mais tem crescimento e que não teve impacto durante a pandemia. Por mais que nós ficamos com os nossos consultórios fechados, duvido que você com o consultório fechado ficou sem fazer atendimento. Duvido. Quem já estava atendendo a pandemia eu duvido porque a gente tem conta para pagar, a gente tem criança para cuidar, a gente tem, sabe, responsabilidade e as pessoas queriam ficar mais bonitas para aparecer na telinha aqui no celular, né, para fazer as lives e tudo mais. Então, nem que fosse embaixo dos panos, as pessoas iam fazer toxina, preenchimento em casa, aqui ou ali, tem gente aí rindo porque sabe que foi assim. Mas ninguém parou de trabalhar, gente. Ninguém parou de atender 100%. Todo mundo é profissional da saúde, a gente lida com doença o tempo todo. A gente não pode ir para um hospital achando que ah, vou atender hoje só tem gente saudável. Você já sabe se já pode ali correr algum risco. Então, nós somos profissionais da saúde e a gente sempre tomou todos os cuidados e biosegurança. Acho que na pandemia a gente não iria tomar também para evitar a contaminação nossa e de um paciente. O mais misterioso que era aquele tempo, né, aquele processo, para mim parecia que ia começar, sabe, Alking Dead. Ia sair um monte de... As pessoas iam virar zumbis. Eu comecei a ficar com medo assim. Falei, meu Deus. Esse negócio de zumbi foi verdade, só que é agora que vai acontecer. Fiquei assim, meio preocupada, mas ainda bem que não era, porque estava muito mistério, né? Mas é isso, acho que a gente tem que ter uma mente um pouco aberta e coloquei assim, e agora que eu já sou esteta, como me destacar e me diferenciar? Isso também é um problema muito grande que eu escuto hoje em dia em relação a quem já está há cinco, seis, oito anos, dez anos no mercado e falando, eu já estou há cinco, seis anos, estou aqui super bem, estou com uma, duas, três, tenho alunos meus de dez anos atrás que já estão com três clínicas, já está com três clínicas, já está bem, tudo, mas quer trazer algo diferente, porque a concorrência vem copiando, copia todo mundo. só é copiado o que é bom, ninguém copia coisa ruim, tá, gente? Se alguém está te copiando, que bom, que legal, eu adoro quando as pessoas me copiam, que eu falo, gente, estou sendo referência, estão copiando porque estão achando que estou fazendo a coisa certa, que legal, que bom, vou continuar fazendo, mas agora eu vou fazer diferente, vou fazer melhor, e é isso que eu busco, então a gente tem que se diferenciar, porque as pessoas vão sempre copiar, sempre vai abrir uma clínica do lado da sua para tentar pegar os seus pacientes, oferecendo a toxina pela metade do preço que você oferece, e tem paciente que vai pelo preço, não adianta, as pessoas não têm grana, mas tem vontade de ficar bonita, vai, se tiver mais barato, vai, mas e aí, será que você vai oferecer um rejuvenescimento apenas com toxina, preenchedor, bioestimuladores e fios? hoje você tem outras armas nas mãos, com a saúde integrativa, com a naturopatia, com a naturopatia quântica, você pode oferecer de uma outra forma, e a beleza vir de dentro para fora, e o paciente precisar ainda menos desses procedimentos, e se precisar desses procedimentos, ele vai usar associado com resultado ainda melhor, que vai aí fazendo assim com que você fique realmente diferenciado no mercado, então eu acredito muito nisso, e sei que não é um caminho fácil, é voltar a estudar coisas que das quais a gente às vezes não acredita, frequência, hum, meu Deus, será que eu vou acreditar em frequência? Agora mesmo eu tentei colocar aqui uma frequência para vocês, é que o Zoom não aceitou o meu som, mas uma frequência de foco e estudo, então eu uso as frequências, 436, 432, para focar, isso é incrível, como eu produzo muito mais quando eu estou com uma frequência dessa ligada, do que quando eu estou com a televisão no noticiário, por exemplo, ou quando eu, que eu nem faço, né gente, não é de 20 anos que eu não assisto TV aberta, ou quando eu estou com a televisão, por exemplo, no Netflix, assistindo um filme de qualquer coisa que seja, então realmente tem nexo, a neurociência hoje explica muito isso, então a gente tem que estar atualizado, tem tudo a ver com vibração, com frequências, e com física quântica, por isso que eu vejo que o futuro, já que a população está envelhecendo muito, estão vivendo até mais tempo do que outras gerações atrás, a gente tem que trazer esses benefícios e essas possibilidades para até ajudar na qualidade de vida desses pacientes mais velhos, dessa geração que está envelhecendo, nós vamos ser uma geração que vai envelhecer mais, vai viver mais tempo, talvez a gente chegue aos 90, 100 anos, não é? E a gente vai chegar o que? Contando apenas com o que a gente vive hoje, com o que a gente tem de medicina hoje, ou com o que a gente tem de saúde hoje, será que isso é o suficiente para manter as pessoas vivas? Então, a natropatia quântica, ela começa desde uma boa avaliação, a gente faz um detox no organismo do paciente, falando já de procedimentos, a gente cuida da alimentação, mas a alimentação não é só aquele alimento que a gente compra no mercado ou no varejão, sei lá onde que vocês compram aí, mas é a nutrição deste paciente, porque às vezes aquele alimento ele está com tanto agrotóxico, com tanta química que ele nem vai te trazer os nutrientes que você precisa, então a gente cuida dessa alimentação, não só alimentação, comida, não é dieta, não é nutrição, não é nada disso, mas o que está faltando de vitaminas, minerais, meu paciente para que eu possa complementar, suplementar e ajudá-lo e às vezes não é receitando medicamento e sim ajudá-lo através das frequências para desenvolver nele mais saúde, né? E lógico, a gente tem um foco muito grande na qualidade de vida, tudo aquilo que traz qualidade de vida é um ponto crucial, então esses daí são os quatro pilares da naturopatia quântica que nós, nós, eu, Alexia e entre outros especialistas de naturopatia pensamos e estudamos e falamos, não, nós vamos focar a nossa pós, nossa formação nesses quatro pilares, que são os quatro pilares que realmente vai desenvolver um bom profissional para detectar e ajudar o paciente a ter uma vida saudável, viver mais mas viver com saúde, quem quer chegar aos 90 anos com Alzheimer ou com uma demência senil, não, se eu tiver que viver até 90 anos eu quero viver com, eu quero viver com saúde, quero ter, poder, sabe, fazer uma caminhada, poder ir ao mercado, poder acessar o WhatsApp, poder fazer vídeos, poder ainda continuar falando as palavras, assim, uma coerência, uma sequência lógica e, né, talvez eu não tenha uma pele, um colágeno tão bom como hoje, mas pelo menos eu vou estar com uma mente saudável, eu acho que é isso também, não é só a beleza estética, só o embelezamento, mas é a saúde como um todo, porque tem pessoas que acabam, eu vejo, fazendo tanta coisa para beleza, para beleza, para beleza, para estética, esquece de cuidar do que é mais importante, que é a cabeça, às vezes o coração, e larga essa parte e quando vê, acaba tendo prejuízos, né, tendo doenças relacionadas a outras, tá bonita, mas tá doente, o que adianta? Não, né, então acho que a gente tem chance de associar e para quem já tem clínica, principalmente, já tem paciente, você tem uma grande chance de poder oferecer isso para o seu paciente também, porque se um paciente está preocupado com a estética, é um paciente fácil de se preocupar com a saúde, se você souber abordar, se você souber apresentar e mostrar a necessidade de tudo o que você está oferecendo, então eu acredito, assim, muito nessa área, né, e quando eu falo, será que a gente quer chegar até os 90 anos usando a medicina de hoje? Gente, eu tenho medo, medo mesmo, medo porque a gente vê tantos erros médicos, tantos, 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 que você fala, gente, é que a gente, assim, a gente, às vezes, é conformista no sentido, a gente crê, né, eu, pelo menos, eu sou, creio em Deus, eu sou católica, tudo, então vai, é que chegou a hora, Deus chamou, é a hora da pessoa, e agora estou passando por um processo de luto muito intenso, né, tipo, perdi meu pai, e eu fiquei, assim, desacreditada, porque meu pai poderia ter morrido de um ataque cardíaco, num problema de coração, mas ele morreu de uma coisa, uma pneumonia, tipo assim, né, em pleno 2023, você fala assim, como assim, né, não, mas é porque não tinha jeito, era a hora, chegou, que não sei o que, tudo bem, a gente fica assim, mas, caramba, não são assim em 2023, a gente não está em 1963, então, tipo assim, é, a gente que é pessoal da saúde, talvez a gente fique mais inconformado do que quem não é, mas, eu fico muito inconformado, porque eu falo, gente, é uma pneumonia, como assim, né, foi uma pneumonia, e aí, ah, mas estava fraco, ah, mas estava isso, mas estava, meu pai tinha saúde, meu pai tomava suplementos, tomava as coisas, ele não era uma pessoa largada, tomava vitamina D, vitamina C, né, tomava suas proteínas, whey protein, tipo assim, não era uma pessoa desnutrida, abandonada, imagina muitos outros que não tiveram nenhum pinguinho do cuidado que meu pai teve, e mesmo assim, então, a gente fica assim, pensando, o que que aconteceu? Mas, não posso acusar ninguém, acho que fizeram o melhor que puderam fazer, fazer para o meu pai, né, a gente está aqui para falar de naturopathia quântica, mas, hoje em dia, eu não quero chegar aos 90 anos, dependendo somente da medicina, do jeito que ela é hoje, para mim, a medicina, ela passa por uma reformulação, e os médicos, eles passam, realmente, por uma formação médica, em prol da saúde, e não em prol da doença, hoje a gente está fardado, é isso, acontecer qualquer coisa, a hora que você entra no hospital, então, sei que aqui a gente tem enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, médicos, talvez, mas é isso, acho que até próprios médicos, tem medo, hoje, de onde vai parar o seu familiar, quando vai para um hospital, quem é o médico que vai estar atendendo, os próprios médicos, às vezes, não acreditam, então, eu acho que é, nesse ponto, esse é um olhar, assim, meio muito, pessoal, que vem desde lá atrás, em relação à medicina versus saúde, né, para mim, a medicina, ela sempre foi em prol da doença, ela trata a doença, ela não trata a pessoa, ela tenta tratar a doença, e mesmo assim, trata a doença em prol da saúde do paciente, esse é o meu ponto de vista, tá, e o que eu proponho, o que eu proponho, não, né, o que a naturopatia quântica propõe, em relação a isso, a naturopatia já vem propondo isso há décadas, né, há séculos, né, naturopatia não existe desde somente agora, já é uma prática antiga, assim como acupuntura, e muitos procedimentos integrativos, mas propõe um olhar no paciente, é um olhar voltado para a saúde, é promoção da saúde, a gente promove a saúde, para que o paciente não fique doente, tá, paciente, erva daninha, ela cresce em ambiente, em terreno ruim, se o terreno é bom, a erva daninha não vai crescer, não é assim? Então, a gente tem que cuidar do terreno, o terreno biológico, então, a gente pensa, meu olhar é, não é competir com o médico, não quero cuidar de doentes, não quero tratar doença, de forma alguma, não tenho, nem tem porque os médicos virem brigar comigo, porque eu não quero saber, se eu quisesse medicina, eu teria feito medicina, tive a oportunidade de fazer medicina, não quis, por outros motivos, não é porque eu não queria medicina não, mas me encontrei na biomedicina, e hoje, graças a Deus, eu falo, olha só, eu entendo que o meu olhar nunca foi para aquilo, cuidar dos doentes, da doença, mas sim promover saúde através de todo esse conhecimento que eu adquiri, que venho adquirindo ano após ano. Então, o que eu tenho, assim, de importante para falar aqui para vocês, que eu também não quero ficar muito tempo aqui, senão daqui a pouquinho, não tenho tempo para as perguntas, é que com a naturopatia quântica, a gente está trazendo uma prática pioneira no Brasil, porque no Brasil ninguém faz naturopatia quântica, faz naturopatia, tá, mas a gente está trazendo, dentro da naturopatia, procedimentos quânticos, para que você, que já é terapeuta, ou profissional da saúde, possa estar utilizando, em prol dos seus procedimentos estéticos também, ou não estéticos, ajudando esse paciente a ter mais saúde, e as pessoas hoje estão procurando isso, viu, existe hoje uma valorização pelo profissional terapeuta que promove saúde, tem pacientes que não quer ficar tomando aquele monte de remédios, sabendo, vou tomar um remédio de preparação, que vai me atacar o fígado, aí eu tomo um fígado que me ataca com a vesícula, aí eu tomo com a vesícula, e aí vai aquele carrossel de medicamentos, tô errada, Lucas, que é farmacêutica, eu tô errada, não, né, porque ele esqueceu de falar que ele é farmacêutico, né, e aí fica aquele saco de remédio assim, um pra cuidar do problema que o outro causou, gente, isso é uma loucura, tipo, eu não quero isso, eu até, eu tenho uma, um problema que se eu tô em algum, se eu tiver algum tratamento com antibiótico, anti-inflamatório, qualquer coisa que tenha horário regular, gente, eu sou a pessoa mais desregulada do mundo, eu esqueço, eu, eu, não levo, tipo assim, eu, acho que eu me curo, porque, não sei se é aquela coisa que o corpo cura, acho que é isso, a mente, o corpo cura, porque eu esqueço de antibiótico, eu esqueço disso, nossa, eu não sou a melhor paciente, então, sorte que, né, eu não tô precisando de nada muito sério, porque se eu precisar, talvez, né, eu tenho uma babá no meu lado dando remédio pra mim, porque eu esqueço, porque eu já não gosto muito, imagina, essas pessoas que tomam não sei quantos remédios o dia inteiro, é, por exemplo, a gente, na estética, a gente usa toxina botulínica, tudo bem, ela vai diminuir o envelhecimento? Vocês acham que a toxina botulínica diminui o envelhecimento? Tem uma plaquinha ali que faltam cinco minutos, né? Calma. Você acha que a toxina botulínica, não, ela vai paralisar o músculo, mas o processo de envelhecimento, ele continua acontecendo, independente se você tá com toxina ou não. Ah, então a gente usa toxina pra poder ficar mais jovem, pra poder diminuir as rugas, pra poder melhorar, mas, e aí, se eu entrar junto com essa toxina botulínica, com os antioxidantes, com as frequências, com procedimentos quânticos que a gente vai apresentar ao longo dessa semana, eu consigo, gerenciamento do estresse, eu consigo um resultado muito melhor e muito maior dessa toxina botulínica, e uma durabilidade também maior. Já parou pra se perguntar, por que toxina botulínica durou tão pouco em determinados pacientes, dura mais? Será que é só uma questão fisiológica, ou farmacocinética, ou farmacológica, algo assim? Ou será que tem a ver com o estilo de vida, com o que a pessoa come, com o que ela faz, com o estresse que ela passa no dia a dia? Então, tudo isso está relacionado. A mesma coisa é na gordura localizada. A gente tem paciente que faz, é magro, faz tratamento pra reduzir o solulite, gordura localizada e não reduz. E aí, você vai ver, não é o teu procedimento que está errado. Às vezes, é um detox naquele terreno biológico, às vezes, usar uma frequência pra melhorar as condições físicas e químicas daquele paciente, às vezes, enfim, entrar com procedimentos que vai ajudá-lo, até mesmo na mentalidade dele em relação àquele procedimento acreditável. Tem muitos pacientes que chegam num procedimento estético e falam, ah, não acredito que isso aí vai dar resultado na minha celulite. Tô pagando pra ver. Paga e fica lá torcendo pra não dar resultado. Já tiveram pacientes assim? Ah, isso aí não vai dar resultado. Não, doutora. Não, imagina. Essa celulite, nada tira essa celulite. Bom, gente, é uma crença limitante que a pessoa tem, que nem que se passar com uma, sei lá, uma coisa de planar, assim, asfalto em cima da pessoa, vai planar aquela celulite dela, porque ela tem tanta convicção que aquela celulite faz parte dela, que nada vai tirar. Então, quando a gente começa a trabalhar com neurociência, com física quântica, você começa a mudar a forma de pensamento da pessoa, e você começa, você muda também a resposta fisiológica dela. Bom, enfim, existem números, números, estudos e artigos falando sobre isso. A gente vai poder falar, né, um pouco mais no recorrer dessa semana. Ainda mais com a Alexia amanhã, falando, amanhã não, amanhã eu tô achando que é amanhã, né, quinta-feira que vem, né, falando sobre a naturopatia quântica, entre outros assuntos. A palestra dela é sobre os pilares da naturopatia quântica, né? Princípios e pilares. Então, olha só, se você não for esteta, você ainda pode usar a naturopatia quântica pra todas essas doenças, e essas doenças, elas são as doenças mais, hoje, que mais acometem a população mundial, e que já tem resultados comprovados com terapias quânticas, na melhoria e até mesmo no restabelecimento da saúde do paciente, associado ou não a tratamentos terapêuticos normais, né, mais acadêmicos, mais, como que eu falo, alopáticos, né, não tão quânticos assim. Então, principalmente, as doenças Alzheimer, as doenças de intestinos, diabetes, tratados com vários tratamentos, renais, enfim, doenças cardíacas, todas essas doenças, né, doenças pulmonares, infecções, tratadas com a naturopatia quântica. Então, a gente tem, hoje, eu tenho um equipamento, né, eu e mais duas pessoas que fazem a posse comigo, a gente faz um doutorado em física quântica pela Universidade do Canadá, não é reconhecido no Brasil, tudo, mas a gente foi fazer por conhecimento mesmo, né, não é pra ter, nossa, quero ser doutora, acho que isso aí é uma coisa assim, que não vem, não é pra mim, né, nesse momento, mas a gente foi pra poder conhecer, ele é um grupo muito avançado de física médica quântica e eles têm trabalhos e artigos, assim, fenomenais, né, inclusive a gente tá vendo pro próximo congresso, ano que vem, que a gente tá bolando, de trazer um dos maiores especialistas mundiais pra falar sobre esse assunto aqui no Brasil. E foi através dessa, dessa nossa doutorado que eu, a Alexa e o doutor Rodrigo, que é um médico que faz também conosco, que a gente começou a pensar em trazer uma pós-naturopatia quântica pro Brasil através da FAPUGA-NEPUGA. Então, a gente tem como disciplina, só pra vocês entenderem sobre a pós e sobre o que você vai poder conhecer e aplicar dentro da sua realidade, seja estética ou não, a gente tem, além dos princípios da naturopatia quântica, avaliações com equipamentos, como é o caso do ALScan, que é um equipamento diagnóstico quântico que você faz de qualquer lugar do planeta pra qualquer paciente do planeta e você faz, você consegue fazer uma identificação e passar um tratamento quântico pro seu paciente através de frequência e já tem resultados e publicações referentes a este equipamento. Microscopia de campo claro, campo escuro, nós somos meio céticos, assim, que a gente vem da biomedicina, da farmácia, da enfermagem, e fala, meu Deus, será que é verdade o que estão vendo e estão falando? Mas, gente, a hortomolecular existe há quanto tempo, há quantos anos e como dá certo a hortomolecular? A hortomolecular, ela vem da naturopatia também, é um procedimento que está dentro da naturopatia, não tem aqui, porque é uma formação específica, a hortomolecular, né? São quase dois anos de estudo pra você poder ser um bom hortomolecular, mas aqui com a terapia você consegue usar, até, a gente usa até questões já com a microscopia de campo claro e campo escuro, que já é muito bem conceituado na hortomolecular, aqui, pra mostrar e utilizar outros tratamentos, outras terapias pra melhorar a qualidade deste resultado, desse exame. A gente tem as terapias quânticas e vibracionais, diversos equipamentos que fazem esses tratamentos, radiestesia, radiônica, as terapias, a hipertermia, que é uma terapia de calor maravilhosa, não sei se vocês já ouviram falar sobre a febre artificial, ela melhora muito o sistema imunológico, demais, e ela tem que ser feita, não é em todo paciente, não é em qualquer caso, então ela tem todo um recurso e uma avaliação antes, prévia, uma anamnésia prévia, pra você poder indicar essa hipertermia, e a gente tem resultados excelentes, até cura de câncer, já tem descrição, utilizando a hipertermia, então, realmente, é uma técnica muito específica ali, e, assim, um curinho que você pode ter, até para os tratamentos estéticos, celulite, gordura localizada, entre outros, tá, que você consegue melhorar com a hipertermia. Biomagnetismo, acho que a Lady Mary vai falar sobre isso no quarto encontro, né, Lucas? A gente tem alimentação terapêutica quântica, que é chamada de trofoterapia, e a gente tem uma aula maravilhosa sobre a água, benefício da água, quem me garante que essa água que eu estou tomando, ela me hidrata? Tem água que não hidrata, você bebe, 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 o paciente continua desidratado, por quê? É a composição da água, poxa, mas como assim? Ai, água é água, gente, vamos tomar qualquer água, não, eu tomo aqui, eu falei assim, gente, eu vou tomar minha água na garrafa, me trouxeram um copo, mas, por exemplo, eu tomo essa aqui, sem querer fazer propaganda, tá, gente, que eu não ganho nada com isso, mas eu tomo a Ibirá, e a Ibirá é uma água que tem um pH maior, um pH de 10, aí as pessoas falam assim, ai, nossa, esse pH não tem nada a ver, porque a hora que chegar no teu estômago tem pH mais ácido e vai, gente, não, assista, vamos assistir a primeira aula de água, depois vocês vão entender do que eu estou falando, é a molécula, a molécula da água, apesar de ser H2O para todas, mas a estrutura, ela muda, até o som, até a exposição de um som, se você colocar um heavy metal e colocar uma música clássica, a molécula da água, a estrutura dessa molécula, ela muda, existem hoje vários estudos e pesquisas que mostram isso, até um grande pesquisador japonês, como que ele chama, Lucas? Masaremuto. Falei? Masaremuto. Masare Marimoto, que a Alexia é embaixadora dele aqui no Brasil, e ela fez uma aula de água maravilhosa, e a hora que você muda, às vezes uma coisinha que você muda, já melhora a situação do seu paciente, e sabe aquele paciente que você está fazendo enzimas, 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 e não emagrece, não reduz celulite, não reduz gordura localizada, às vezes você melhora a hidratação deste paciente, você muda o tipo de água, você faz poucos ajustes ali, você vê uma super melhora, parece que é um anabolizante para o tratamento, vamos dizer assim. Sabe aquela pessoa que vai para a academia, malha, 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 e o músculo não cresce? Aí começa a tomar umas coisinhas, assim, o músculo cresce? Eu falo que às vezes a gente precisa ter alguns outros procedimentos que vão dar aquele up no seu resultado estético, principalmente. Alimentação é uma coisa fundamental, a gente que faz estética, a gente sabe, até para o paciente que está em estética facial apenas, se tiver uma alimentação ruim, fumo, dormir mal, comer muita fritura, não adianta nada, parece que é toxina, preenchedor, o ácido alurônico, o bicho com uma dor, não vai fazer nem o efeito que a gente espera, né? E aí tem paciente que eu até penso, ah, esse paciente eu não vou... Acabou? Não, calma, deixa eu acabar isso aqui. Está acabando. Mais cinco minutinhos. Eu quero ir me cortar, gente, olha só. Estou no pique, hein? Mas enfim, gerenciamento do estresse. Acho que a Sandrine, a pessoa Sandrine até está online também, ela vai fazer uma palestra para vocês, não sei se ela entrou, não sei se ela ficou, mas o gerenciamento do estresse é muito importante. Tem gente que não emagrece, não melhora, não é? Não tem um resultado bom porque é muito estressado. Eu não sou estressada, apesar dessa minha vida corrida. Você acha que eu sou estressada, Lucas? Não, doutora. Não. Não, doutora. Eu sou agitada, mas não sou estressada, né? Eu ia ficar óbvio que eu vou te falar, se eu fosse estressada, eu já estava num manicômio. Tem pessoal que me deixa louca. Essa é verdade. Mas vamos lá. Tá, como é a especialização na natropatia? Bom, eu vou falar, eu tentei fazer uma especialização rápida, tá, gente? Porque apesar de ter muito conteúdo, muito conhecimento, eu preferi condensar, porque eu entendo que, quanto antes vocês poderem desfrutar de tudo isso, e ter a certificação, e poderem atender seus pacientes, e se diferenciar no mercado, o melhor vai ser pra vocês. Então, a gente fez uma pós de seis meses, consegui colocar em seis meses uma pós, com 360 horas. Ela é híbrida, toda a parte teórica é assim, via Zoom, tá? Porque eu acho que hoje em dia, pra mim, não cabe mais aquela coisa antiga, de você ir pra pós-graduação, ter aula teórica, oito, dez, doze horas sentada, vendo o professor, né, explicando, e sente o que você pode fazer, às vezes, na tua casa, perto dos seus filhos, ou às vezes, no cantinho do teu consultório, prestando mais atenção, não sei. Eu acho que eu tô muito mais pra isso, né? Eu acho que eu não tenho muita paciência. Às vezes, tem professor que perde metade da aula, né, falando só dele, e dos currículos dele, das coisas dele, exibindo, tá? E você sai dali meio com a cabeça ainda vazia. Então, não. Então, vamos aqui focar. Focar em seis meses, são seis encontros, são seis meses de duração da pós, nesses seis meses, a gente tem os encontros híbridos, e aí sim, a gente faz ambulatórios, três encontros presenciais, de três, quatro, três dias, acho que três a quatro dias, né, aqui tá três dias, mas são de três a quatro dias, cada encontro, nesses seis meses. Isso também facilita, você não tem que ficar viajando todo mês, não tem que ficar deixando criança com sogra, com avó, com mãe, com isso, com aquilo, ou pra quem não tem filhos, né, ficar deixando de trabalhar pra poder ir pra prática, você junta ali, sexta, domingo, vai pra prática, com o laboratorial com a gente, em uma das nossas unidades, faz as práticas, aí é com uma data pré-agendada já, né, pra quem vem da estética, que vem lá com agendamento, que agenda quando quer, não vai ser assim, a gente vai ter uma data pré-estipulada, então vai ser lá, dia 25, 26, 27 de novembro, é aquela data, quem faltou, faltou, não é, a pessoa tem que se organizar, então quando você faz a matrícula, você já recebe esse calendário, você já se organiza, vê qual é a cidade mais próxima que você pode estar participando, e pronto. Então, eu tentei fazer alguma coisa rápida, prática, mas com muito conteúdo, com muita proposta de atividades, entre vocês, entre os alunos, durante as teóricas, e principalmente durante as vivências clínicas, com pacientes, modelos, pra vocês poderem visualizar, aplicar, e levar algo prático pro consultório, e pra realidade de vocês, como eu disse, sejam vocês estetas ou não, tá, não é uma pós só pra quem já é esteta, mas complementa muito quem já tá na estética, né, eu fiz pensando nisso. Ah, e uma coisa muito importante que a gente conseguiu, né, e foi assim, uma exigência minha até, porque eu falei, nossa, se for pra ter essa pós, eu quero que o meu aluno consiga ter o certificado, e o registro, de, na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, porque, hoje, no Brasil, como era lá em 2006 com a estética, a estética não era reconhecida, muito menos biomedicina estética, e tudo mais, então, você precisava estar associado, a um grupo de esteticista, pra você poder ser esteticista, naquela época nem isso existia, tá, gente, hoje, aqui no Terapeuta, os Terapeutas Holísticos, pra você ser Terapeuta Holística, você tem que estar associado a uma associação de Terapia Holística, então, a gente conseguiu com a Brat, o reconhecimento do nosso certificado, e a gente pode oferecer esse curso, e com essa, com essa carga horária, a carga horária que a gente oferece do curso, as 360 horas, mais a carga horária das atividades, complementares que a gente tem, que são as próprias aulas, que elas se tornam uma certificação complementar pra vocês, vocês têm direito a apresentar ali, se filiar e ter a carteirinha de Terapeuta Holístico, sabiam que tem muitos médicos, que trabalham com Terapia Holística, e que são médicos, a medicina não reconhece, e eles estão vendo nessa posse, uma oportunidade, pra eles poderem ter essa carteirinha, pra eles poderem trabalhar, trabalhar? Então, isso é muito importante, imagina, e a gente vai ficar pra trás, não, a gente tem que estar na frente, tá? Então, vamos lá. Então, acho isso muito importante. E como você vai começar nessa área? Bom, primeira coisa, é aprendendo, sabendo fazer, o que tem de melhor, e com quem é melhor, eu tentei trazer aqui, reunir aqui, os melhores especialistas, nessa área, de cada área, né? Tô puxando a sardinha, afirmulada, mas eu tenho que falar, a Alexa é muito boa no que ela faz, a Sandrine, a Lady Mary, aí tem o professor Rafael, nossa, aula dele maravilhosa, quem viu que eu postei aí, sobre microscopia de campo, claro, campo escuro, foi o professor Rafael, fez até meu exame, que eu fiquei até surpresa, Eu vi até um susto, assim, mas enfim, entre outros, Vinícius, tem muitos outros professores, né? Que são bons. Então, primeira coisa é isso, depois se associar na Brat, e começar a fazer seus atendimentos, seja home care, seja online, ou seja, em clínicas. Então, gente, não é, é muito simples. Sabe quanto vocês vão gastar, nesse início? Vocês vão gastar a formação de vocês, e talvez, se vocês quiserem comprar um aparelho, outro, os imãs do biomagnetismo, então o investimento é baixo, posso garantir assim, garantir para vocês isso, tem investimento alto? Tem, tem 170, 200, 500 mil, se você quiser, mas não precisa para começar, você pode começar com, sei lá, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais de investimento, e olha, e mesmo assim, você já vai ter o retorno das suas consultas, e a Alexa, depois que a gente vai bater um papo, a gente vai fazer algumas outras interações, e a gente vai falar sobre isso, sobre possibilidade de ganhos para vocês, mas a Alexa, ela pode falar, hoje ela ficou o dia inteiro fazendo consulta online, da fazenda dela, sem sair, mudou do Rio, está morando em uma fazenda no interior de São Paulo, e de lá, ela fez as suas consultas online o dia inteiro, ela está com a agenda lotada, para falar com ela é a maior dificuldade, né, então, até para a gente conseguir marcar essas lives, foi a maior dificuldade com ela, por causa da agenda real, porque às vezes ela atende até 10, 11 da noite, ponto do fuso horário de pessoas, pacientes de outros países, que faz com ela, então, gente, é realmente uma coisa a se pensar, tá, aproveita que vocês não são, não estão em muitos aqui, então, a informação fica aqui, ó, o grupo seleto, agora vamos abrir as perguntas, se é que alguém tem alguma pergunta, vamos, só que pergunta aqui agora é assim, vocês tem que levantar a mãozinha, e perguntar no microfone, a gente tirou lá o chat de conversinha, não foi isso? Ou tem chat? Não, é assim, né, mas você fica com vergonha não, tá, que aqui, a gente, ninguém é bravo aqui, né, Lucas, mas gente, é isso, assim, o que eu queria falar bem rapidinho aqui pra vocês, é sobre as possibilidades, a gente vai ter a Lex, vai falar muito melhor sobre os pilares, sobre a naturopatia quântica, a Sandrina, a Lady Mary, a gente vai trazendo outras pessoas nos outros meses, tá bom pra vocês, mas, é algo assim, que realmente, a se pensar, porque, eu fiquei muitos anos pensando em relação a isso, esses três, quatro anos, de verdade, fazendo alguns estudos, tentando estipular aí alguma, alguma correlação, uma coisa com a outra, e vendo a veracidade dos resultados, desenvolvimento disso lá fora, pra poder trazer pra vocês, então, acho que, eu não tenho uma, eu sou muito, de trazer coisas das quais eu não acredito, eu trago aquilo que eu acredito, né, essa é a minha marca, né, e é isso que eu quero continuar, oferecendo aquilo que eu realmente faço e acredito. Então, perguntas, vamos lá, vamos lá, Clarice, o pai, ó, tô te vendo, Pâmela, Amanda, Catarina, Débora, vamos ver, Gabriela, Jussara, Laís, Leandro, Lívia, Monique, vamos lá, Simone, Pâmela, Laís, alguma pergunta, dúvida, gente, impossível, que vocês não têm dúvidas, podem perguntar, ah, deixa por aqui, ah, aqui, façam fotografia aí do QR Code pra vocês, né, terem acesso à página, se vocês tiverem algum interesse, os nossos consultores podem estar ligando pra vocês, tirando as dúvidas, né, explicando um pouco mais sobre o calendário, uma pergunta aqui, da Jussara, o Lucas, se abre pra ela, por favor. Tenta abrir o microfone, Jussara. Já abriu, boa noite. Boa noite. Parabéns pela iniciativa, primeiramente, né, agradeço o convite, já fui sua aluna na farmácia estética, na unidade lá do Rio, e a minha pergunta é justamente essa, quais unidades vão estar disponíveis às aulas presenciais, serão em todas? Em todas as unidades que a gente tem, que tem as clínicas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, Goiânia, Salvador, mais, Campinas. O que é importante, Alana, é que, assim, a gente tem professores limitados nessa área, então, por exemplo, eu não tenho dez Alexios, eu tenho uma Alexa, né, lá em casa eu tenho umas Alexios, né, até quando eu tô conversando com o Alexa no telefone, minha Alexa fica conversando comigo, eu falo, Alexa, fica quieta, eu tenho que chamar, mas, assim, a gente tem uma Alexa, então, a gente tem que conhecer de data, então, às vezes, quando a gente abrir o calendário, às vezes, a gente abre São Paulo, abre Rio, para algumas disciplinas, por quê? Porque quem vai, por exemplo, eu tenho a Alexa, eu tenho a Sandrine, a Lady Mary, então, assim, não são terapias que a gente tem muitas pessoas fazendo, e a gente quer levar o melhor para vocês, então, às vezes, a gente não consegue abrir todos os lugares ao mesmo tempo com todas as datas aparecidas, por conta de profissionais, porque são professores especializados nisso, que vão levar o melhor para vocês, não basta eu treinar algumas pessoas e ir lá ensinar para vocês, não é isso que eu quero, neste momento, não, eu preciso de nós estando com vocês, então, a hora que a gente abrir os calendários, nas inscrições, a gente vai ter duas questões, o calendário, com o professor, associando o calendário da região com o professor, e coro, a gente tem um coro mínimo de prática, que é, pelo menos, para a naturopatia, a gente tem, pelo menos, que ter 15 alunos para a gente poder promover a prática no local, então, isso também é uma coisa que, às vezes, por não ser uma área muito desejada ainda, então, as pessoas ainda vêm com calma, então, por isso que é importante, eu falo nesse início, quem quer vir para essa área, convida um amigo, um colega, sabe, ajuda a gente na divulgação, porque, assim, a gente consegue formar um coro maior para cada capital, para cada cidade, porque eu tive, agora, na primeira turma, uma turma grande, até, mas eu tinha, assim, pessoas muitas espalhadas, dois daqui, dois ali, tinha uma turma grande, mas muito espalhada, então, para reunir essa turma muito espalhada, foi difícil, então, a gente agora vai abrir com datas específicas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, já com o calendário, e vamos tentar abrir o coro completo, para poder oferecer a prática, tá, deixando aqui bem claro, para que se não falasse, ah, nossa, prometeu que vai ter prática aqui, mas agora só tem eu aqui, em Porto Alegre, e não tem prática, como vamos mandar a Alexa a Porto Alegre, para dar aula para uma aluna, não é desfazendo, tá, gente, mas é porque ela tem também, os compromissos dela, então, a gente também tem que ter, hoje, tem que ter um coro mínimo, para o curso acontecer, eu sou muito sincera, muito franca, tá, então, vocês podem esperar isso de mim, é que eu não vou ficar contando o lorota aqui para vocês, é realmente isso que acontece, e aí a gente fica decepcionado, chateado, a gente queria oferecer, levar lá, mas, poxa, um, dois alunos, ainda não é o suficiente, vamos tentar trabalhar, mostrar, o que eu preciso é que, assim, nesse momento, é que as pessoas expandam a mente, assim, pensam, um pouquinho fora da caixa, para poder, sabe, até divulgar, mostrar para os colegas, e começar a trazer público, né, para essa aposição, que é nova, e é uma novidade, que vai diferenciar vocês, por um bom tempo, no mercado de trabalho, pode acreditar. Eu vou só dar um testemunho, porque eu já fiz uma especialização nessa área, e é o meu interesse em fazer após com vocês, é porque eu fiz fora do Brasil, eu não consegui revalidar, né, e na altura não tinha nada semelhante no Brasil, fiz em saúde integrativa, na Espanha, e a possibilidade, como aí veio a pandemia, virou aula online, eu não consegui apresentar a TCC, aí eles aceitaram, né, a formação sem o TCC, mas eu não consegui fazer a validação aqui no Brasil. É muito importante essa, a facilidade que a gente tem, que a doutora comentou, sobre as pessoas que não gostam da estética, tem dificuldade de trabalhar com a estética, para a gente que tem essa vertente mais de saúde, é mais fácil trabalhar com essa parte holística, com a naturopatia, do que especificamente com a estética, porque a gente acha que está mais dentro da saúde, embora elas até estejam entrelaçadas, né, mas a gente fica mais confortável trabalhando com a naturopatia, do que com a estética, propriamente dito, para quem tem essa visão, assim, mais para a área de saúde, até assim, para esclarecer para as pessoas que ficam, é, né, é uma boa, é um bom meio termo, né, para quem quer fazer uma coisa diferente. Ah, que bom, e você atua já com naturopatia? Eu já fui até associada, da Brasso Tive Carteirinha, é, eu diminuí a minha, por questões de familiares, é diminuir a minha atuação, mas já trabalhei, né, já trabalhei com a parte de naturopatia, e algumas coisas mais integrativas, né, mais a fitoterapia, né, algumas, é, terapias holísticas mesmo, né, de, acupuntura, né, aquelas mais, aromaterapia, florais, mas eu achei diferente que a sua acrescentou até coisas que eu não vi na minha pós lá da Espanha, mais holísticas mesmo, mais holísticas mesmo. Que bom, estamos aí, atualizando, atualizando, que bom, você está vendo isso, você vê, na Espanha é uma coisa de ontem, né, uma coisa que já tem há muito tempo, assim, como nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, né, então é uma coisa que já é comum, normal, e que no Brasil ainda tem uma certa, né, resistência, às vezes, até de nós profissionais, né, a gente fica meio assim, cético. Mas que bom ter o testemunho aqui, trazer a tua realidade. Olha, desejo que você consiga fazer a nossa pós, tá? Espero que você faça a nossa segunda pós aqui conosco, já que você já fez a de farmácia estética, e que você consiga revalidar, né, a gente tem um certificado reconhecido pelo MEC, então é uma especialização totalmente reconhecida, não tem problema algum, aí é só uma questão mesmo de, trâmites de conselho para conselho, né, mas acredito eu que não vai ter nenhum problema com a farmácia, porque é dentro de todo, está dentro de todos os requisitos do MEC. É, não, porque a farmácia tem essa parte integrativa, né, a questão só era só a documental de ter uma universidade para fazer, né, então começou seis meses após, aí acaba que vai ser mais fácil para dar seguimento, né, para conseguir realmente a validação, pelo conselho, quanto a isso não tem problema, porque a gente tem essa parte integrativa também, nas nossas atribuições. Muito bom, muito bom, obrigada, e você está morando onde, Jussara? Eu agora estou no Amazonas. Nossa, que delícia, Manau. É, no momento eu estou no Rio, né, mas eu estou morando no Amazonas agora. Olha, o único estado do norte que eu não conheço, tá? Preciso conhecer. É, agora já está mais tranquilo, né, mas convido para conhecer, porque vai gostar muito. É, conhecer sim. Olha, a gente se encontra lá, hein, quem sabe? de uma parte de naturopatia, porque não, né? É, e tem tudo a ver, né, tanto a questão energética, a questão das plantas, né? Tudo. A gente pode abraçar uma árvore. Isso. Verdade. No fulgão do mundo ali, né? É. Olha, não, que legal, quero conhecer sim, muito bom. Ó, bacana, Jussara, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada mesmo. Doutora, a gente tem uma pergunta da Gabriela. Ah, pode ler. Ah, tá, Gabriela, pode abrir o microfone. Boa noite. Ah, eu acho que ficou mudo, Gabriela. Boa noite, tá me ouvindo? Oi, boa noite, tô sim. Boa noite, doutora, boa noite a todos. Eu sou aluna, fui aluna, né, da Biomedicina Estadual, Estética há muitos anos, eu acho que já vai fazer uns 10 anos que eu me formei com vocês, e agora eu tô me atualizando. eu tive aula comigo, hein, Gabriela? Eu tive, eu tive aula com você. 10 anos atrás, eu ainda tava dando muitas aulas. Tava, tava sim, eu tive esse privilégio de ter aula contigo. Ai, que fofo. Agora, eu tô me atualizando, né, eu acho que essa parte da saúde integrativa tá crescendo muito, e principalmente da naturopatia. Doutora, eu tô só com uma dúvida que eu não consegui nem tirar no conselho e nem com ninguém, eu quero saber se você sabe. O novo conselho de biomedicina, ele reconhece o seu curso de naturopatia como naturopata, ou a gente atua só como terapeuta? É só uma dúvida mesmo. É. Bom, nenhum conselho vai te dar o título de naturopata. Naturopata é uma denominação terapêutica, e quem vai te dar uma carteirinha de atuação vai ser a Associação de Abrat, Associação de Terapias Holísticas. Existe aí uma possibilidade de a gente ter isso através dos conselhos em breve. É uma outra... É, eu consegui conversar com... Hoje a gente ficou com o doutor Silvio aqui em Botucatu, e a gente conversou sobre o curso da biomedicina, e aí eu falei pra ele, olha, eu tenho algumas possibilidades pra gente abrir algumas portas que a gente pode estar entrando. E ele falou, ok, a gente vai voltar a conversar, então a gente vai marcar pra conversar. E a proposta da antropatia quântica é trazer pra dentro da nossa área também. Embora, olha só, ela já existe dentro dos terapeutas, então é muito delicado pra gente não entrar de briga novamente e falar... Sim, com certeza. Então a gente tem como colocar pra que a gente consiga atuar na área sem invadir a área do outro, né? Acho que isso é o respeito que a gente tem que ter. Mas há possibilidade futura. Hoje em dia, talvez eles te reconheçam dentro das integrativas. É, na verdade, o que eu consegui conversar com a delegada do CRBM1 é que se eu fizesse um curso de naturopatia, mas daquele completão, que tem aromaterapia, aquele bem completo, sabe? Talvez eles reconhecessem a habilitação como naturopatia dentro das PICs, né? Das práticas integrativas. Isso. Mas eu acredito que não seja o caso dessa pós. Mas era só uma dúvida mesmo, assim. Eu falei, putz, será que reconhece? Até eu sei que não tem nada a ver, né? Tipo, a gente pode trabalhar tranquilamente, sendo terapeuta holístico, não tem problema. Mas só para saber se já estava em algum trâmite, mas... Eu vou até confirmar, mas assim, eu acho que não tem... Uma que não tem necessidade, ok? Porque você vai trabalhar como terapeuta, não como biomédico, naturopata, mas que a gente pode estar... Eu posso fazer uma pesquisa ali dentro do conselho, ou, né? Tenho essa abertura, sou conselheira ali também. Sim. E também o que a gente pode, às vezes, estar acrescentando, ou tá, para poder ter uma facilidade na habilitação das PICs. Dentro das PICs, entendeu? É, o que eu tive de informação foi exatamente isso, que teria que ser um curso de 360 horas, com 20% de aula prática, e eu acredito que esse curso que vocês estão oferecendo até se encaixa, né? Nessas coisas. É, eu só não sei... Aí, o que eu perguntei para a delegada foi o seguinte, se eles faziam análise de grade, né? E ela falou que não, que eles não têm esse costume de fazer análise de grade, mas seria bacana, né? Se depois que eu terminar a pós... Porque eu já estou matriculada, inclusive. Eu ia começar nessa turma de setembro, aí foi, acho que, adiada para janeiro, né? É, a gente adianta que a gente queria fazer essa live, a gente até explicar um pouco sobre essa... Não, muito bacana. Nas outras cidades, né? Sim, sim. Então, já estou matriculada, já vou começar. E você de onde, Gabriela? Eu sou de São Paulo. Ah, que bom. Eu conheci a primeira Nepuga aqui. Que legal, ali na Tijuco Preto. Na Tijuco Preto, isso mesmo. Nossa, é. Faz muito tempo, doutora. A gente vai continuar ali no Tatuapé, mas a gente está indo para a Perda Paulista, com uma nova unidade. Ah, que bacana. Então, logo você conhece a terceira, tá? Segunda, terceira. Que bacana. É, a gente está ficando mais experiente. É, mas vai ainda, é assim mesmo. Aí, quero te ver, então, na Naturopatia Quântica, em janeiro. Não, está tudo certo. Já estou matriculada. Estou só aguardando. Estou ansiosa. Que bom, que bom. Você vai ver. Vai valer a pena, muito. Tá bom? Legal, doutora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito legal, muito legal. A gente também está ansioso para começar a próxima turma. A Clarissa, quer fazer uma pergunta, Clarissa? Boa noite. Boa noite. Tudo bom. Eu sou a Clarissa, eu sou de Porto Alegre, e eu estou fazendo a estética de enfermagem, né? Sou enfermeira de formação e eu sou terapeuta holística. Eu estou fazendo o caminho contrário. Eu venho da terapia holística para a estética. E quando apareceu isso, né? Essa pós, eu fiquei encantada. E eu quero parabenizar a senhora, doutora, por essa iniciativa de estar sempre à frente, né? E conhecendo também um pouco da tua história. E eu fiquei, assim, encantada. Fiquei deslumbrada com essa ideia de trazer a estética com a terapia, né? Com o holístico, com essa mais integrativa, né? Mais natural. E eu busco muito isso também. Nas aulas, eu falei que eu não queria fazer a toxina botulínica. E fui questionada, porque hoje, né? Ela é maravilhosa. É maravilhosa. E aí, quando a professora viu a minha ficha, eu disse, ah, mas você é terapeuta holística. Entendi por quê. A busca mais por métodos mais naturais. Procurar. E aí, agora eu vi isso. Fiquei, assim, muito feliz mesmo. Porque também era uma ideia que eu tinha de integrar. Como conseguir fazer a integração dessas duas áreas. Eu reconheço isso. Eu trabalho com hipnoterapia, com reiki, com massagem, com biomagnetismo. Trabalho com a mesa biomagnética. E, assim, acho que é muito acrescentar, né? Muito, assim, muito... Juntando essas duas áreas, ganha muito. Muito bom. Parabéns, doutora. Parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada, Clarissa. E é justamente isso, né? Integrar uma coisa mais natural para a estética. Porque tem muitas pessoas que querem estética, mas não querem a toxina botulínica. O preenchedor é intelecto, não fala nada, porque é ácido hialurônico. Então, os bichos fumadores, eles não têm... Mas a toxina é uma eticitoxina, né? Uma toxina que ela faz uma paralisação. E tem muita gente que não quer. É assim, eu mesmo sou uma pessoa que eu não aplico toxina botulínica todo mês. Todo mês, quer dizer, a cada três meses, quatro meses. Eu, quando aplico, aplico uma vez por ano. De verdade, de verdade mesmo, tá? É que eu não tenho ruga mesmo. E olha que eu sou hipercinética, tudo. Mas é que prefiro tratar a pele do que ficar usando muita toxina. Então, a gente vai para uns métodos mais naturais. Não sou contra a toxina, mas eu acho que não é para ser uma coisa exagerada, muito usada. E quando a gente olha com um olhar mais integrativo, mais naturopata, a gente fica mais receosa para diversos procedimentos estéticos que a gente faz hoje. A gente fala, mas será que... Então, esse é bom, porque eu acho que isso traz para o profissional um olhar de responsabilidade para com o outro também. Não é só fazer, 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 faturar, faturar, faturar e pronto. Não, você acaba agindo como um profissional que realmente quer o bem daquele paciente e a durabilidade dele contigo para poder fazer outros tipos de procedimentos para ter uma melhora geral e não só local naquele momento. Então, que bacana que você está fazendo o caminho inverso, mas que está tudo ligado, tá vendo? Está tudo... A ideia não foi tão ruim, tá vendo? Foi uma ideia boa. Maravilhosa. Não, não é maluca, quantos que aqui, mas é boa. Maravilhosa. Muito bom, parabéns. Obrigada. Muito bom, obrigada a você por participar também. Muito obrigada. Espera aí só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Nossa, não já fecha. Espera aí, gente. Então, vamos lá. Alguma outra pergunta? Mais alguma coisa? Não, não. Não, não. Bom, eu queria agradecer a doutora Ana Carolina que teve a disponibilidade de conversar nessa primeira atividade com a gente sobre naturopatia quântica. Aqui era para a gente ter uma degustação mesmo do que é que tem por vir aí na pós-graduação. As próximas etapas, então, a gente vai estar com encontros com as professoras que vão trabalhar com a gente nesse curso. A professora Alexia, a professora Sandrine, a professora Lady Mary com temas bem específicos. A gente espera vocês aí nas próximas quintas-feiras, com exceção do dia 2 de novembro, que é feriado, mas é a única quinta que a gente não vai ter o circuito. As outras todas, às 8 horas da noite, a gente tem um circuito integrativo por este canal. É isso? Doutora, quer fazer uma última fala? Quero sim, né? Quero falar um tchau para todo mundo aqui, uma boa noite. E que vocês compartilhem, tá? Este momento, esta live. Depois vai ter o link para vocês. Acho que vai ficar disponível o link de divulgação também. Ajuda a divulgar. É uma pós-graduação nova na área. É algo que é bom para mim, mas tudo que é bom para mim e que eu compartilho com muitas outras pessoas, eu acabo recebendo muito mais disso do que se eu guardar somente para mim. Isso é uma lei também que a gente tem dentro da física quântica, né? Então, tudo que eu faço, que eu posso compartilhar e ajudar muitas pessoas, aquelas vibrações vão voltar muito mais para mim e numa intensidade maior e eu vou crescer ainda mais. Então, não tenha medo de falar disso, divulgar, falar, não, eu só quero para mim, só eu vou ter esse segredo e tal. Porque quanto mais você guarda, pior, às vezes mais você fica concentrado, tua energia fica meio que fundida ali contigo e não expande, você não brilha. Quanto mais você compartilha, mais você brilha. Quanto mais você guarda, menos você brilha. Então, lembre-se disso. Eu compartilho muitas coisas, quando eu estou podendo, né? Tipo assim, ultimamente não estava muito, mas eu sinto isso. Quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. Quer crescer? Ajude muitas pessoas, tá? Quanto você conseguir ajudar muitas pessoas, quanto mais pessoas você ajudar, você vai crescer. Então, é isso. Quero que vocês compartilhassem essa ideia, esse início. Vocês vão fazer parte dessa primeira leva que está vindo. Já foi a primeira turma, a gente vai abrir a segunda agora. A gente deu uma pausa com a Comissão de Engenharia, porque a gente quer reestruturar algumas coisas e divulgar muito, trazer muitos alunos, porque a gente quer muitas pessoas falando bem disso, para a gente poder conquistar alguns avanços dentro dos conselhos, dentro da classe de vocês, até mesmo dentro da visibilidade para a população, para que a população reconheça isso em vocês profissionais. Então, se vocês puderem divulgar disso hoje, agradeça. Vai ser aquela física quântica, aquela energia quântica que a gente está emitindo e a gente só vai colher coisas boas. É isso. Um beijo no coração de todos vocês que estão aqui presentes hoje. E a gente se vê na quinta-feira que vem. Quero estar aqui junto com a Alexa. Vou estar aqui, igual vocês assistindo. E participando também, tá? Muito feliz de ver vocês aqui. E obrigada por participarem dessa minha primeira live. Posso todos esses acontecimentos na minha vida. e eu estou bem feliz de poder estar aqui nesse momento compartilhando e trocando essa energia que a gente sente, até mesmo pelo computador, né? Que é uma boa vibração, uma boa energia entre as pessoas que estão aqui. Então, muito obrigada mesmo. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Vocês têm que se inscrever toda semana, hein? Senão vocês não participam. Têm que se inscrever. Tá? Toda semana sai o link, né, Lucas? Avisa aí para eles. E aí vocês têm que se inscrever para a próxima palestra. O Lucas vai passar as informações. É, no mesmo formato de hoje, né? É só entrar no link que a gente está divulgando no Instagram ou então pelo e-mail. Fazer inscrição e participar das atividades que são certificadas, tá bom? Isso aí, gente. Um beijo. Boa noite para todos. Até a próxima. Obrigado, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.